E o idiota deprê que eu senti foi você! Do que foi que você me chamou? Eu não notei antes, mas você tem razão. Ele solta um cheiro forte. Alguém abre a janela que eu não tô conseguindo respirar. E vocês não podem falar de mim como se eu fosse um lixo! Você tem razão. Lixo podre mais precisamente. Eu vou te levar pra dar uma voltinha e refrescar um pouco.